Capitão aqui, sejam bem-vindos pessoal a mais um vídeo de grau no vídeo do canal e galera hoje nós vamos falar aqui da rebarba esse recurso que muitas pessoas não conseguem encontrar no jogo e acaba sendo uma dúvida recorrente aqui do canal então hoje eu vou auxiliar vocês a como encontrar esse recurso de rebarba dos talos de erva daninha que dropam ele eu vou mostrar aqui o passo a passo para você estar conseguindo esse recurso e por algum motivo a obsidian mudou a tradução desse recurso, atualmente ele está se chamando carrapicho dentro do jogo e eu não sei se isso vai se permanecer, mas vamos chamar aí de rebarba ou carrapicho é o mesmo recurso que nós vamos estar falando aqui nesse vídeo de hoje então já vai deixando aquele like no vídeo, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito ativa o sininho para receber as notificações dos vídeos aqui do canal e sem mais delongas, bora para o vídeo e bom pessoal, esse recurso de rebarba, ao analisar ele você vai ter acesso a armadilhas explosivas e ao piso de rebarba tem vários tipos de piso, o piso normal, o meio piso, o piso triangular também é um piso bem bonito inclusive e tem essa questão também da armadilha de rebarba e pode ser que na 1.0 esse recurso seja utilizado para outras coisas também e uma coisa muito importante sobre este recurso é que você vai ter ele abrangente pelo mapa espalhado em várias regiões por aí nos talos de erva daninha apodrecidos ou como traduzido atualmente no jogo de carrapicho e você só vai ter a presença desse recurso no jogo se você tampar o gás é isso mesmo, se você não tampar o gás com chiclete dentro de Grounded o gás, o cilindro de gás que fica lá na região da fumaça você não vai ter esse recurso espalhado por aí no jardim você não vai conseguir ele de nenhuma outra maneira você só consegue a rebarba ou o carrapicho, como queira chamar se você tampar o cilindro de gás que é um dos passo a passo que tem aí no jogo que libera até uma cutscene in-game com uma musiquinha ali quando você faz essa ação e ele tem uma grande importância porque ele vai espalhar por aí vários fungos, várias criaturas infectadas também inclusive a aranha-lobo infectada então tem esse contra de você tampar o gás mas que pode ser muito bom também para muitas pessoas eu por exemplo gosto porque você consegue farmar o fungo muito mais facilmente porque vai ter várias criaturas por aí e essas criaturas infectadas lutam contra outras também então acaba sendo uma forma interessante de farmar partes de criaturas e ainda por cima tem esse benefício de gerar os talos de carrapicho ou de rebarba, como queira chamar que você só consegue realmente dessa forma antigamente esses talos eles apareciam antes de você fazer essa ação de tampar o gás mas saiba que atualmente é assim e isso deve permanecer para 1.0 você só consegue acesso a esse recurso se você de fato tampar o gás que são esses que a gente corta eles com o machado tier 3 assim que você corta essas ervas daninhas você vai derrubar essas rebarbas, essas bolinhas e você vai pegar ela no chão para poder justamente fazer esses itens que eu comentei com vocês mas vale lembrar que o cilindro de gás quando você tampa ele você gera até uma conquista para o jogo uma conquista do Xbox e uma conquista da Steam também então acaba sendo muito importante você tampar o cilindro de gás justamente pela conquista e por conta desses talos de erva daninha apodrecidos que contém a rebarba e muita gente pergunta aqui no canal sobre como conseguir esse item e está aí a explicação para você que estava com essa dúvida então eu não acho que seja um bicho de sete cabeças tampar o cilindro, eu acho que acaba valendo muito a pena só mesmo tomar cuidado com a aranha lobo infectada principalmente da região do carvalho porque a gente tem muita base por ali né muitas pessoas criam bases por ali e aí tem que ficar atento na movimentação para você não ser surpreendido por ela né mas no geral acaba valendo a pena principalmente pela conquista e pelas rebarbas como eu mostrei para vocês beleza pessoal esse era o vídeo de hoje deixa aquele like comenta abaixo o que você achou se inscreva no canal caso eu não seja inscrito e eu vou ficando por aqui valeu, falou pessoal e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí Obrigado.